Eu sou a Oliveira Gomes e minha amiga Luzia Arruda Dourado. Vocês estão convidadas para estar respondendo a tag da escola. Se quiser, se não quiser também, a mesma. Mas é pequenininha essa, a tag. Você estudava perto da escola? Gente, vocês acreditam que eu nunca tive esse privilégio? De morar perto da escola? Isso é porque eu gostava muito de estudar. Sempre gostei de estudar. Eu gostava de estudar pelo seguinte, porque quem ficava em casa tinha que trabalhar. Tinha que ajudar minha mãe. Tinha que lavar a louça, varrer a casa para minha mãe, ajudar ela. Arrumar a cama não, porque minha mãe era uma perfeição para arrumar a cama. Então, ela não deixava a gente arrumar a cama para ela. Deixa eu colocar assim, que fica mais legal. Não fica torto, né? Beleza. Deixa eu pegar aqui. E a imagem não fica torta. Ótimo. Ficou quase torto, né? Aqui, está aparecendo. Ah, agora sim. Então, minha mãe que arrumava a cama. Minha mãe era a nossa senhora. As camas, quem arrumava era ela. Então, ninguém poderia arrumar a cama para minha mãe, porque os lençóis ela esticava bonitinha, arrumava tudo organizadinho. Então, estou falando da tag da escola, não de arrumação de casa, né, gente? Espera aí. Deixa eu voltar lá. Você estudava perto da escola? Não. Sempre muito longe da escola. Você gostava de ir para a escola? Gostava muito. Porque quem ficava em casa tinha que trabalhar. Mas eu sempre gostei de estudar, sim. Eu gostava de estudar. E sempre me fazia de vítima do batomuxo, sabe? Assim, aquela carinha de vítima do batomuxo. Eu sei que as professoras tinham uma pena de mim, sabe? Tadinha da Luzia, pessoal. Sabe? Eu sempre me fiz de vítima, de coitadinha. Mas sabe para quê? Era para ganhar. Ganhar as coisas no grito. Espertinha, né? Eu era muito traíra, que o pessoal fala. Muito lisa. Que matéria você mais gostava? Português. Eu odiava matemática. Eu vi o Cristiano lá respondendo, falando que gosta de matemática. Matemática, gente, ele é o seguinte. Um dia uma amiga minha de Tangará, Odete, falou para mim. No Zia, matemática, você tem que pegar o fio da meada. Você começar desde o da inicial lá, dos conjuntos, tal. Mais, menos, tal. Para você pegar o fio da meada, para você ir embora. Você deslancha, você vai até, sabe? Até ser PHD em matemática. E é verdade. Você tem que ter o fio da meada. Tem que ter um professor muito bom. Um professor que explica assim, sabe? Eu acho que eu não serviria para ser professora de matemática. Porque sou péssima. Aqui é a rua das buzinas. Não tem jeito. Tá bom, pessoal? Você tem que ir se adaptando. Nunca vi um lugar para ter tanta buzina igual o Sapezal. Nunca vi um lugar que eu moro. Nem quando eu morava na fazenda, que aí você tem toda a liberdade para buzinar. Não tinha tanta buzina como tem aqui. Eu acho que eu vou mudar o nome do Sapezal. O nome da rua que eu moro. Em vez de ser rua da piaba, vai ser rua da buzina. Nossa, é o dia inteiro a gente buzinando. Não tem como você não gravar o vídeo com buzina. Qual a matéria que você mais gostava? Apesar de falar mal português, eu gosto muito de português. Gosto de ler histórias. Gosto de ficar relendo as histórias. Gosto de ler livros. Não parece, né? Pouca cultura eu tenho. Mas eu gosto. Eu gosto de ler livros. Gosto de português. De fazer, como é que fala? Redação. Mas não sou boa, não. Mas eu gosto. Gosto de português. Gosto das matérias também que eu lecionava. Gosto de geografia, história. De geografia nem tanto, porque você tem que identificar o lugar. Eu gosto de biologia. Eu gosto de estudar, na verdade, né? Que matéria você mais gostava? Era português. Número 4. Qual era a sua meta de nota para a escola? A meta da escola era 6, né? Mas eu tirava 7, 6,8. E ainda assim por diante. Qual horário você gostava mais de estudar? Número 5. De manhã. Porque de manhã você acorda. Até na minha casa eu gosto de trabalhar de manhã. Eu gravo vídeo de manhã. Adoro de manhã. Porque de manhã é o horário que... No período da manhã é o horário que você tá... Acorda, toma um banho, relaxa e tal. Coloca um... Como é que chama esse... Esse negocinho aqui, esse acessório que põe no cabelo para fazer maquiagem, passar creme no rosto. Coloca esse acessório para não ficar mexendo no cabelo, não atrapalhar o vídeo. É tudo de manhã. Eu acho que amanhã foi feita para a gente trabalhar. E a tarde foi feita para a gente descansar. Às vezes meus irmãos falam, Luzinha, por que você acorda tão cedo? Eu falo, gente, para poder descansar depois do almoço. Senão eu não dou conta de fazer todas as coisas até a hora do almoço. Aí depois do almoço eu descanso, porque meus irmãos acham bem, sabe, preguiçózinha. Número seis. Você gostou de algum professor? Não lembro, não. Eu acho que eu nunca tinha o privilégio de ter um professor bonito. Professor Oswaldo. Professor Américo. Professor Oswaldo. Professor Oswaldo era muito gente fina. Nossa. Eu lembro do professor Oswaldo. Até hoje eu acho que ele lembra desse detalhe. Ele é marido da professora Rubem Stenis. Eles moram lá no Nova Itamaraty, ainda moram no Itamaraty Sul, onde eu morei quando eu cheguei com 11 anos de idade. Então, eles estão lá até hoje. Deve ser já os meus professores. Como eu sou velha, imagina eles. Estou brincando, Rubem Stenis. A Rubem Stenis é bem vaidosa. E eu estudei a oitava série com eles e eu ia grávida da Raquel. Ela foi muito legal, gente. Depois eu vou colocar as fotos aí, tá bom? Para vocês verem no final. Porque o vídeo é bem curtinho, se eu não ficar enrolando, né? Já foi oito minutos. E o professor Oswaldo um dia falou para mim, Luzia, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Aí eu falei, bom dia, professor Oswaldo. Ele era o diretor da escola. Estava substituindo. O professor de história, se não me engano, não lembro que matéria que ele estava substituindo. Eu sei que a professora não tinha vindo, ele estava lá substituindo. E ele me disse isso, mas eu respondi na inocência. Viu, professor Oswaldo? Me perdoa. Hoje eu quero pedir o perdão. Você se formou? Como, gente? De primeira era o seguinte, quem fazia o propedeutico, continuava estudando. Quem fazia o magistério, passava da aula. Então, na minha casa, na minha família, até os outros professores também acharam que eu tinha me formado, porque eu fiz o magistério. Não, mas só fiz o magistério mesmo. E comecei algumas faculdades, mas não era assim, sabe? Meu tia, eu gostava muito de dar aula. Aí comecei a dar aula e entusiasmei e me apaixonei por dar aula. Aí depois eu vim embora para o Sapezal e não dei mais aula. Fiquei aí, meu marido veio embora para Campos de Julho, aí eu tive que vir embora. Onde mora a NET aí? A NET, nossa amiga youtuber aí. E aí eu vim embora para cá e tal, e morava na Fazenda Juína. Então, não deu para continuar trabalhando, dando aula. Mas eu gostava, dava aula para 65, 68 alunos no NEP, em Tangará da Serra, na Escola Antônio Casagrande. Muito bom. Qual foi a sua profissão? A minha profissão é dólar, gente. Dólar, você sabe o que é profissão dólar? Não, e o pior não é isso. Quando eu dava aula, eu coloquei que a minha profissão era professora. Chegava nas eleições, eu era convocada para ser mesária. Quase todos os professores, servidores públicos são chamados, né? Porque a gente tem uma folga depois que a gente ganha, né? E eu não sabia por que eu chamar. Era assim, a chamada. Um dia eu falei para o Dete, por que eu sou chamada em toda a eleição? Tudo quanto é ele? Ela falou que você colocou lá no seu título que você é professora. Aí eu mudei para dólar, né? É muito mais prático. Dólar é dolar, viu gente? Eu estou brincando. É que a gente chama dólar para poder não falar. Que dólar é uma coisa, uma moeda estrangeira, né? E dólar é pessoa, um nome sem graça, né? Assim, para falar dólar. Porque eu fico aqui em casa, eu trabalho muito. Então, não pode ser dólar. Tem que ser uma trabalhadora doméstica. Também dá certo, né? Uma colaboradora dólar. Porque hoje você não pode mais chamar de... A menina vem trabalhar aqui em casa. Aí eu perguntei para ela, o que você faz? Ela falou, ah, eu sou... Antes eu era faxineira, mas hoje em dia não pode mais falar faxineira. Eu sou diarista. Ah, tá. Então, não pode chamar mais de faxineira? Não. Não pode, dona Luzia, chamar mais de faxineira. Tem que chamar de diarista. Ah, então tá. Mas faz alguma diferença para vocês, né? É que nem o empregado hoje lá na fazenda. Não pode mais chamar de empregado. Nem de funcionário. Tem que chamar ele de colaborador. Por quê? Aí eu perguntei para o meu marido, mas tem alguma diferença? Ele falou, não, mas é a forma de falar que é prejurativa. Ah, então tá bom. Então, aqui em casa trabalha uma faxineira. Não? Uma diarista. Você se formou? Qual a sua profissão? Não, não se formei e não tenho profissão, tá bom? Hoje eu sou youtuber, muito famosa, tá bom? Vocês nunca ouviram falar? Mas eu sou. Quantas escolas você estudou? Bom, estudei na escola do Miolqueres, né? Perto de Lucélia, num bairro de Miolqueres. Na escola de emergência. Depois eu estudei no terceiro grupo, em Lucélia. Depois eu vim embora para Tangará da Serra, para o Mato Grosso, no ponto porã, aqui em Tangará da Serra. Eu estudei na escola da Itamaraty, né? E depois dei aula, que eu formei lá, fiz a oitava série e já dava aula para o primário lá. Aí depois eu vim embora para Tangará e estudei na escola Antônio Casagrande e eu fiz o magistério. Então, é onde eu fui professora também. Aí fui professora no João Batista, lá em várias escolas em Tangará. Se eu for falar todas, eu não lembro. Então, eu estudei em umas oito escolas, mais ou menos, né? Quantas escolas você estudou? Você já abrigou na escola? Não, gente. Aconteceu o seguinte. Quando eu estudava no primário, lá no bairro Miolqueres, lá em Lucélia, eu estudava com as minhas primas, com a Lena. Elas devem estar assistindo esse vídeo aí. A Lena, a Neve, o Augusto e meus irmãos. Só que meus irmãos, olha o seguinte. Eles iam embora na frente. Eles saíam da escola e iam direto para casa. Quando a minha prima, a Lena, estava, eu ia junto com ela. E a Lena mexia com as meninas. Tinha uma menina na escola, a Lena mexia com ela. Eu também, como eu estava junto com a Lena, com a minha prima e com meus irmãos, eu também mexia com a menina. Um dia a Lena não veio na escola e meus irmãos não veio e a menina deu uma surra em mim. Então, foi só esse dia que eu apanhei na escola. Apanhei muito. A sorte que uns meninos que estavam a cavalo lá na escola, que eles iam a cavalo, lá da Chavarelli. Eles me socorreram. Eles me puxaram e separavam o pessoal para não bater em mim. Senão eu tinha apanhado e muito. Mas por causa disso. E mais brigar na escola, assim, não. Eu sempre fui vítima do batomuxo mesmo. Desafio. Desafio algumas amigas para responder. Aham, vou colocar aí. Tá bom? Quero várias pessoas falando sobre isso. Eu vou ver o que a Ju colocou. E aí eu vou colocar aí também. Tá bom? Beijão, pessoal. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês a turma que estudou comigo na escola. Olha aí meu esposo entrando comigo no dia da formatura. Olha a turma que estudou comigo. Cada canto está o professor Oswaldo de um lado, do outro lado está a Rubstein. Bem, eu e o professor Satio dançando a valsa. Olha a Rubstein e o Oswaldo hoje como eles estão. Não estão velhinhos, não. E aí estão minhas amigas que eu vou convidar para responder. A Ana quis um vlog. A Crochê por o Luxo, a Márcia. A Josiane Gomes. Ó, pessoal, é obrigada a responder essa tag, tá? A Viviane Silvestre. Não tem desculpa, porque é excelente. E coisas da Maristela. Maristela, responde aí também. Gente, espero vocês com a tag aí. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.